Ontem eu disse que falaria mais sobre esse encontro surreal de especial aqui. Esse na foto é o incrível Marcinho Eiras, guitarrista, artista e dono de uma alma genial. Mas antes de tudo, eu preciso voltar um pouco atrás, bem aqui. Em 2022, um dos meus sonhos como artista era ter um violão Tajima. Eu lembro que orei sobre. Deus ouviu as minhas orações, consegui comprar e hoje carrego comigo esse violão que é meu xodó. Mas Deus é um Deus de detalhes. Pula pro hoje. A própria Tajima me convidou pra conhecer a fábrica aqui em São Paulo. Lembro de estar andando pela fábrica e Jesus me dizer Filha, um dia você imaginou um violão quando eu já te imaginava na fábrica dele. Me emocionei tanto. Foi tão mágico e precioso ver de perto toda a construção de um instrumento que futuramente será abrigo de muitas canções. Desde a escolha das madeiras aos instrumentos prontos. Segurei muitas guitarras e fiquei apaixonada por todas elas. E com o processo de criação e desenvolvimento de cada uma. Até me aventurei no processo de construção de algumas. Aqui eu confesso que eu tremi na base. Mas deu super certo. Eu acho que passei no teste. Eu nunca vou esquecer da experiência de ver um instrumento nascer. e ver e viver de perto esse nascimento. Toquei vários violões. E é claro que eu me apaixonei por cada um deles também. Ah, impossível não se apaixonar. Um mais lindo que o outro. Olha esse violão feito de bambu. Perfeito, né? Eu tava parece uma criança no parque de diversão, sabe? Eu conheci pessoas tão incríveis e tão gentis. Recebi muitos abraços. E ouvi tantos feedbacks lindos sobre a minha vida. Arte, sobre o Marajó, sobre o Evangelho, sobre Cristo. Cantei e cantei. E coei gratidão em cada acorde, em cada melodia. E tive a honra de encerrar assim. Vivendo, sendo, ecoando o céu na terra. Amém. Tadim, muito feliz e honrada por me permitirem entrar na jornada de vocês. E por vocês entrarem também na minha jornada. Muito, muito obrigada.